O que é que mulher gosta de fazer na vida, minha gente? Mudar o visual, é ou não é? Graças a Deus, eu sou atriz, eu tenho que ficar mudando por causa dos personagens. Então, agora eu vou mudar. Bom, eu deixei meu cabelão crescer desde novembro no corto, ó, tá vendo? Tá enorme, não precisei botar mega hair, nada. E hoje eu vim aqui mudar de cor pra minha personagem, Noemi, na novela Terra Prometida, que estreia na Record em julho. Então, a gente vai começar a fazer várias coisas, laboratório e tudo mais. E eu já vim aqui hoje pintar o meu cabelo com o meu querido Beto, que tá vindo aí, ó. É hoje! Agora, eu tenho moral, viu? Porque hoje é uma segunda-feira, entendeu? E o salão de tá fechado, como vocês podem ver, ó, não tem nenhuma pessoa aqui. Ele abriu pra mim. Ah, exclusivo, eu tô podendo. Depois eu mostro pra vocês como é que eu vou ficar, tá? Ó, o lourão vai sumir. Olha, gente, eu tô bem bonita nesse momento, né? Mas como eu divido tudo, eu vou dividir isso também. Essa é a coloração da mudança, né, Beto? É uma coloração saudável? Vai ficar super tratado com brilho. Viu? Tratado e com brilho. E moreníssima. Meu lourão sumiu. Mas depois que acabar a novela eu volto, tá, Beto? Pra eu fazer bem loura. Prepara. Prepara. Então tá, eu vou ficar o quê? 35 minutos com isso aqui? 35, é. Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa calma, né? Fala pra galera. Gente, isso é uma tortura pra ela. Ela detesta ficar aqui parada. O pezinho mexendo. Fica, fica muito elétrico. Ela não para. Tem que ser coisa pra 5 minutos. Não existe coloração de 5 minutos. Porque o dia que existir, eu quero essa. Aff, passa o tempo, passa a hora. Passa o tempo, passa o tempo. Tic tac, tic tac. A pessoa não aguenta esperar o negócio ficar pronta e vem fazer compra com cabelo assim. Feito uma maluca. Vem comprar um lanche pra mim andando pelo shopping. Porque demora muito esse negócio de 35 minutos, né? É um saco. Deixa eu ver o que tem pra comer. Oi, tudo bom? Ó, acho que tem uns brinquedos... Uns biscoitinhos mais lights ali. Eu vou comprar esse. Olha, gente. Eu tô secando, mas já tô achando que eu tô bem diferente. Já tá bem escuro. Eu tô me sentindo bem esquisita. Porque tem muito tempo que eu sou loura, né? Quanto? Uns 4, 5 anos? Que eu sou uma morena falsa? Agora eu voltei as minhas raízes. Porque essa é a cor do meu cabelo. Né, Beto? É bom. Bom, quando tiver sequinho, eu mostro pra vocês o resultado. Mas acho que eu tô gostando. Olha ela, gente. Olha. Olha o meu cabelo. Olha. Ó, ele ficou macio, sedoso. Mas eu estou muito diferente. Ainda não consegui me acostumar. O que você achou? Dê a sua opinião. Ficou ótimo. Ficou. Ah, se ela falasse outra coisa, eu não ia botar, né, gente? Se ela falasse, não gostei. Espero que vocês de casa tenham gostado. Beijo enorme. Eu adoro dividir as coisas com vocês. Continuem acompanhando o nosso canal. Beijo. Tchau. Bom, galera. Cheguei em casa. Já coloquei meu pijamão, ó. Não vale rir, tá? E agora eu vou perguntar pra minha família o que eles acharam do meu cabelo. Meu filho, o que você achou? Eu acho que minha mãe é mais bonita morena. Minha opinião. Ó. Por quê? Porque você é cabelo natural. Você é mais bonita, assim. Fica mais eu, né? Fica mais você. Eu lembro de você quando era pequenininho, assim. Ah, é? Mostra o passado. Mostra o passado? Mostra o passado. Só o Miguel, né, cara? O Miguel é muito figura. Então tá, vamos ver o que a Bruna achou. Vamos lá. Bubu, você gostou do cabelo da mamãe? Não. Eu adoro criança sincera. Por que você preferia como era antes? Oi. Oi. Você gostava dele mais claro? É. Essa não é. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe. Fala. Viu? Ela não gostou. Ela até chorou, gemeu. Bom, enfim. Divergimos opiniões. E é isso. Quero saber a opinião de vocês, tá? Escrevam aqui qual é a opinião de vocês. Deem like nesse vídeo. Ó, o Miguel gostou mais. Deem like no vídeo e acompanhem sempre o nosso canal. Valeu, galera. Beijo. Tchau.